Hello, Infantil 4! Vamos começar a nossa videoaula de hoje com o nosso livro de atividades? Nós vamos lá na página 13 de adesivos e vamos retirar esse adesivo aqui, The Giant's Castle, ok? E aí nós vamos voltar lá no livro, página 26, 26 e vamos cantar a canção, The Giant's Castle. Let's go! In your own life, seen a castle with a giant inside. No, I've never, never, never in my own life, Seen a castle with a giant inside. Have you ever, ever, ever in your own life, Seen a castle with a giant inside? No, I've never, never, never in my own life, Seen a castle with a giant inside. E não acabou não. Que tal nós construirmos um castelo? Castle? Um castelo dobrável? Isso mesmo, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos lá na página 7 de destaques no final do livro e nós vamos destacar esse castelo. Depois que a gente tiver dobrado o nosso castelo, o castle, nós vamos lá na página 13 de adesivos e aí vocês vão destacar esses adesivos aqui e decorarem dentro do castelo dobrável que a gente vai ter, ok? Pronto! Com todo cuidado, destaquei o meu castelo, o castle, lá da página 7 de destaques e agora olha o que a gente vai fazer. Nós vamos unir essas duas partes para ficar um castelo assim, ó, para a porta do castelo ficar virada para frente e aí é só dobrar. Com a ajuda do papai e da mamãe, você vai dobrar aí o seu castelo, o castle, e olha como é que vai ficar. Tcharam, tcharam! Dobrando, folding. Folding. Folding castle. Look at the castle. It has three towers. One, two, three. And one wooden door. Toc, toc, toc. Wooden door. E agora, vamos decorar aqui dentro do castelo colando os adesivos? Let's go! E agora, vamos enfeitar dentro do castelo? Open the door of the castle. E aí, a gente vai decorando aqui dentro, ó, com os adesivos que a gente pegou lá, ó. The table. The vase. On the table. The giant. Look at the giant. I don't believe in giants. The giant's wife. A esposa do gigante, que é legal. Kind woman. Jack. And the blue bird. You see? Jack, the blue bird. And a chair. Next to the table. To sit down. Olha que legal, gente. Aí, a gente fecha. Close the door. And when you open the door. Tcharam! The story. Jack. And the beanstalk. E os personagens da história. Jack. The blue bird. The giant. And the giant's wife. E aí, você tem um castelinho pra você agora. Castle. Vamos brincar com o castelo? Cuidar dele? E guardar? Pra gente poder falar dele na nossa aula ao vivo? Espero vocês, hein? Kisses. Bye, bye.